Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber se insulte faz minha inimiga Faz pique meu iPhone, me olhe e desbloqueia Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile, me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela A Ig Max Passa, passa e não me rela Me trombou no baile, me olha e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile Me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile Me olhe e me respeita Passa, passe, não me relo Passa, passe, não É o Gear Max Pega a visão, hein Olha ele aí, hein Tô a Gear Max que manda na favela Tô a Gear Max que manda na favela Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Nem quero saber se insultivo faz minha inimiga Faz pique em meu iPhone Me olha e desbloqueia Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então passa, passa e não me rela E passa, passa e não Passa, passa e não me rela E passa, passa e não me rela Passa, passa e não me rela E passa, passa e não me rela E passa, passa e não me rela Aí, Gui Max Passa, passa e não me rela E passa, passa e não me rela Passa a passe, não me rela Passa a passe, não me rela Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita Passa a passe, não me rela Passa a passe, não